muito boa noite muito boa noite prezados companheiros muito boa noite prezadas companheiras muito boa noite povo brasileiro muito boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui na rede da resistência Lucila muito boa noite Flávia Rodrigues muito boa noite Elias Matias muito boa noite Mari Chaves de Oliveira muito boa noite Alexandre West muito boa noite Damiana Monteiro muito boa noite Wagner Tapuru muito boa noite José Jorge Nogueira Vasconcelos muito boa noite Luís Apassos muito boa noite Reni Bastos por gentileza me informem a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão me digam como é que está chegando a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo Vera Lúcia Félix Mabel Moll Gislaine G Vera Lúcia Félix Angi Debrito é o Brasil inteiro é o Brasil inteiro que se encontra aqui na rede da resistência o que que diz o Mário Ferreira o país está à deriva a escolhambação é geral os aloprados da extrema direita estão destruindo o Brasil fora miliciano capangas olha gente esse companheiro aqui o Mário Ferreira Mário Ferreira diz o seguinte o país está à deriva a escolhambação é geral os aloprados da extrema direita estão destruindo o Brasil fora milicianos capangas olha a Dona Elma Centeno lá de Bagé olha a Cecília Duarte lá de São Lourenço a coisa está feia a coisa está feia lá no interior do Rio Grande do Sul o pessoal usava uma expressão que era a coisa taosca a coisa taosca né em primeiro lugar o Bolsonaro o Bolsonaro vai a Porto Alegre ontem participar de uma inauguração de uma obra que começou a obra foi a Dilma aquela obra só existe graças a nós a ponte do Guaíba a segunda ponte do Guaíba foi lá fazer uma pataquada ficou lá né dizendo bobagem como é característica dele diz uma bobagem para agradar um diz uma bobagem para agradar outro né aquela rasmeira característica dele e lá pelas contas ele diz o seguinte nós estamos Ricardo Rezende nós estamos na fase final da doença é só um finalzinho mas meus amigos e minhas amigas da onde que ele tira da onde que ele tira essa capacidade essa capacidade permanente de dizer bobagem como é que é possível gente que a gente não consiga aproveitar nada que a gente não consegue aproveitar nada que sai da boca desse cara infelizmente infelizmente aqueles que achavam aqueles que achavam que a doença tinha terminado infelizmente estavam errados essa é a verdade infelizmente é a verdade gente no Rio Grande do Sul nós estamos no pior momento da doença no pior momento da doença nem lá em abril maio a situação do Rio Grande do Sul esteve tão grave como ela está agora nem lá em abril maio esteve tão delicada como ela está agora em termos de novos casos em termos de lotação de pacientes de UTI em termos de pessoas a Lucila está certa gente a vida vai voltar para o novo normal depois da vacina depois da vacina quando não tiver a vacina infelizmente minha querida amiga Melquisto nós vamos ter que conviver com essa situação com essa situação e aqueles a Lucila está dizendo mas em Pernambuco também eu vi gente eu vi que em eu vi que em Minas Gerais Minas Gerais hoje bateu mais de 6 mil novos casos Paraná 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 a situação está se agravando demais Minas Gerais Minas Gerais hoje bateu o maior número de casos desde o início aí bicho sem nenhuma base científica sem nada o cara vai lá e diz olha não se preocupem que a doença está terminando mas onde é que ele tira gente onde é que ele tira esse arsenal de bobagens esse verdadeiro arsenal de absurdos que sai da boca desse cara olha São Paulo os hospitais estão chegando a 100% da capacidade diz o Erival Melquias Pernambuco situação está muito difícil o que que acontece gente eu vou falar sobre a BIN depois depois eu vou falar sobre a BIN depois eu quero falar sobre a BIN primeiro eu quero falar sobre esse assunto lá no início da doença quando o povo tinha que ter que ser preparado o que que o Bolsonaro disse é uma gripezinha é um resfriadinho qualquer gripe aí é pior do que essa doença gente tudo mentira tudo bobagem Osmar Terra Osmar Terra Osmar Terra Osmar Terra Plana que queria ser ministro da saúde deu várias entrevistas Osmar Terra Plana dizia pra todo mundo que a doença era mais fraca que uma gripe comum o cara passou não sei quantos dias na UTI agora passou não sei quantos dias na UTI não sei se foi entubado se não foi entubado mas passou não sei quantos dias na UTI e agora vejam só cidade de Pelotas cidade de Pelotas uma das maiores cidades do interior do Rio Grande do Sul Pelotas hoje à tarde hoje à tarde diante do aumento enorme do número de casos a prefeita que foi eleita agora que é do PSDB que é do PSDB a prefeita determinou o fechamento do comércio por quatro dias por quatro dias pra poder tentar conter um pouco o crescimento da doença você sabe o que aconteceu hoje de tarde Pelotas? você sabe o que aconteceu hoje de tarde Pelotas? gente pois bem o velho da van o velho da van desceu de avião lá na cidade e fizeram um ato na rua dizendo que não vão cumprir a decisão da prefeitura o velho da van está lá em Pelotas hoje de tarde desceu lá de avião pra participar pra participar de um ato junto com um grupo de pessoas dizendo que não é pra cumprir a decisão da prefeitura o que o velho da van está fazendo lá em Pelotas no meio do covid estimulando as pessoas a não cumprir a determinação da prefeitura meu querido amigo Marcos Martins traz uma questão muito importante vários governos estaduais e várias prefeituras deixaram a doença correr pra não serem prejudicados no segundo turno isso é muito isso é uma grande verdade meu querido Marcos Rogério Martins vários prefeitos vários governadores deixaram a doença correr durante o segundo turno para não prejudicarem seus candidatos e aí a situação se agravou e aí agora nós estamos vivendo a situação que nós estamos vivendo muita gente está falando aqui Guarulhos situação está difícil Guarulhos podem dizer Dom Pedrito muitos casos Regina da Costa Dom Pedrito são muitos casos família do irmão da Regina está contaminada eu digo uma coisa pra vocês gente Guarulhos alguém de vocês aqui alguém de vocês aqui que está me assistindo já teve o coronavírus já teve o covid-19 algum de vocês que está me assistindo aqui tem alguém da família que já teve a doença você conhece algum caso de alguém próximo que já controlaiu a doença você conhece olha gente eu no início eu assisti as notícias e eu quase não conhecia ninguém eu quase não conhecia ninguém agora a Belquís que os filhos dela tiveram tiveram sintomas tiveram sintomas em B já tem 27 mortos a Sônia Kemp perdeu colegas o Vanderlan está em isolamento a Belquís ela e o marido não tiveram os filhos tiveram Ana Carolina Brandão na família teve dois casos muito conhecidos minha irmã teve sobreviveu Cláudio conhece várias pessoas olha aqui o pessoal relatando gente dor fadiga dor no corpo eu nesse último período Valéria Cristina teve uma tia Samuel perdeu quatro amigos o José Meirelles está com a doença o governador Valadares já teve 380 pessoas que perderam a vida o Delamartes que a Magali nossa candidata a governadora Magali teve lá em São Gabriel o vizinho aqui da Marina Amado muitos primos e amigos eu falei com algumas pessoas que a sensação a dor no corpo enfim sintomas são muito diferentes de pessoas para pessoas eu conheço pessoas que perderam a vida familiares que perderam a vida e conheço também pessoas que ficaram com sequelas que ficaram com sequelas infelizmente gente infelizmente no momento que a gente precisa ter a presidência da república alguém que oriente a população que oriente o povo olha gente infelizmente nós estamos aí diante de uma situação delicada ninguém gostaria de estar vivendo mas o momento é o momento de preservar as pessoas que a gente ama momento é o momento de preservar as pessoas que a gente gosta o momento é o momento de preservar as pessoas que a gente quer bem essa é a verdade essa é a verdade esse é o momento da gente preservar se tem pessoas que obrigatoriamente tem que trabalhar o que que a gente deve fazer qual é a nossa a nossa forma de contribuir de colaborar com aquela pessoa que obrigatoriamente tem que trabalhar e ajudando a preservar aquela pessoa né olha só pessoal vou postar aí o seja membro do nosso canal seja membro do canal da resistência seja membro do canal da resistência venha fazer parte aí da nossa do nosso canal para que você possa também participar das lives exclusivas seja membro do canal da resistência para olhos canal da resistência seja membro do canal olha aí vamos lá quem ainda não está inscrito no canal se inscreva no canal ó o Sheik aqui encontrou uma pessoa que teve a perna amputada devido a uma trombose né quem ainda não inscreveu se inscreva no nosso canal perdeu o tio a tia a mãe de Adefat é muita gente muita gente contando histórias tristes histórias delicadas para o ônibus para o ônibus que eu quero descer né e o pior o pior é que eu estou achando que nas próximas horas nos próximos dias a tendência a tendência as coisas se agravar o governo agora está dizendo o governo o governo está dizendo que vai confiscar vai confiscar todas as vacinas que se se os estados e os municípios comprarem vacina o governo Bolsonaro está dizendo que vai confiscar as vacinas algumas iniciativas de alguns estados e municípios que estão anunciando que vão comprar vacinas o governo federal está anunciando que vai confiscar mortes em alta hospitais lotados e Bolsonaro fala que está no finalzinho está no finalzinho 21 estados e distrito federal estão com alta já passamos de 180 mil óbitos em 6,8 milhões de casos 6,8 milhões de casos 6,8 milhões de casos no Brasil 180 mil pessoas perderam a vida e o Bolsonaro diz que está terminando está terminando é uma coisa que não que não preocupa muito está no fim está no fim a doença então gente eu vou jogar para vocês é muito é muito difícil para um país como o Brasil um país continental como o Brasil enfrentar uma situação como essa sem ter uma estratégia comum já é difícil para um país que tem uma estratégia comum imaginem vocês para um país que não tem uma estratégia comum já é difícil né para um país enfrentar essa doença como uma estratégia comum entre os estados e municípios imaginem vocês enfrentar essa doença sem ter uma estratégia comum sem ter uma estratégia comum né então eu digo aqui para vocês com muita tranquilidade nós ainda vamos ter um bom período na minha casa ninguém pegou até agora Lucila né pegou pessoas bastante próximas pegaram minhas sobrinhos né pessoas próximas obrigado Regina da Costa quem ainda não compartilhou pode compartilhar quem ainda não deu o like pode dar o like quem ainda não curtiu pode curtir por favor você que ainda não curtiu pode curtir você que ainda não deu o like deu o like você que ainda não disse a cidade da onde você nos acompanha dê um like né José Beleza trazendo a facada foi uma farsa eu acho também Regina Mema estratégia comum essa é a palavra esta é a palavra nenhum país do mundo nenhum país do mundo enfrentou essa doença sem um planejamento comum sem uma estratégia comum ô João Pedro muito obrigado João Pedro ô João Pedro agora virou membro do canal que beleza João Pedro novo membro do canal grande João Pedro o maior artista autista do mundo vamos prestigiar o João Pedro gente muito obrigado João Pedro prestígio pra nós aqui temos o João Pedro como membro do nosso canal né olha aí obrigado senhor obrigado né é é é isso que eu queria conversar com vocês né é e outro assunto gente o outro assunto realmente é um assunto um assunto que exige toda a nossa atenção eu não sei como gente eu não sei como porque a pessoa pode até votar a pessoa pode até ter votado no Bolsonaro eu entendo votou no Bolsonaro não sabia quem era o Bolsonaro acreditou no pastor Maria Dalva de Souza Farias bem-vinda membro do canal pastor me disse que ele era um cara bom eu vi na Globo gente eu quero dizer o seguinte muita gente pode ter votado no Bolsonaro né rei João lá da Itália um abraço dos reis João dos reis João né muita gente pode ter votado no Bolsonaro e alegar a gente olha eu fui enganado tudo bem tudo bem claro que essa desculpa não vale para o pessoal da imprensa Clarice Graciotin esse não vale para o pessoal para os empresários que votaram não falando do cidadão estou falando do cidadão comum aquele que de alguma forma ou de outra se sentiu manipulado e votou manipulado Manuel Lacerda essa é uma situação que até a gente tem que considerar que ela possa ter acontecido agora a essas alturas dos acontecimentos o cara continuar o cara continuar se declarando apoiador do Bolsonaro aí você não me desculpa gente aí não dá nessa altura dos acontecimentos o cara ainda continuar o cidadão ainda se declarar membro do se declarar apoiador do Bolsonaro aí não tem o que justificar seja membro do canal clique aí não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal dê um clique clique aí no sininho se inscreva no canal seja membro do canal da resistência venha participar da rede da resistência então gente olha só a pessoa diante de tudo aquilo que já sabe aí tu pega o jornal hoje tu pega o jornal hoje qual é a denúncia de hoje qual é a denúncia de hoje a BIM a BIM o que é a BIM agência brasileira de inteligência um órgão que nem deveria ser um órgão de governo mas é um órgão de estado serviço de inteligência em qualquer lugar do mundo é regrado de uma forma muito rigorosa para impedir o uso das agências de inteligência por motivação política por motivação política é assim no mundo inteiro bom o que diz a imprensa hoje está na revista a época estão lá os documentos estão lá os documentos para mostrar o que diz lá que a BIM agência brasileira de inteligência foi acionada pelo governo Bolsonaro para produzir documentos e investigações que possam ajudar a anular os inquéritos contra o esquema do Queiroz vejam bem os caras estão dizendo está ruim a minha luz aqui já melhorou quer dizer a BIM agência brasileira de inteligência foi acionada pelo governo para trabalhar junto com o escritório que faz a defesa do Flávio Bolsonaro para encontrar argumentos para encontrar alguma coisa que possa ajudar a anular a anular a investigação sobre o Queiroz bom ainda bem se eu sou inocente se eu sou inocente e tem uma investigação a meu respeito o que que eu quero dessa investigação eu quero que ela termine o mais rapidamente possível porque porque eu sei que vai ser provada a minha inocência se eu sou inocente tem um inquérito tem uma investigação contra mim e eu já passei por isso o que que eu quero o que que eu quero eu quero que essa investigação seja concluída o mais rapidamente possível porque eu sei que na medida que essa investigação for concluída ficará provada a minha inocência então me parece me parece bastante razoável que qualquer pessoa que esteja sendo investigada e que tenha interesse em provar a sua provar a sua inocência ele quer que a investigação avance que a investigação seja concluída os bolsonaros a família bolsonaro minha querida Ivana Rossi né duas regiões com bandeira preta no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul pela primeira vez com duas bandeiras pretas o Bolsonaro veio ontem inaugurar uma ponte e disse que a pandemia está no fim pela primeira vez duas regiões pretas no Rio Grande do Sul vou olhar agora gente vou olhar agora pela primeira vez duas 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 muito grave essa informação muito grave vou retomar aqui quem ainda não deu like pode dar o like quem está nos assistindo e não deu like dê um like eu vou entrar aqui num assunto importante agora quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não disse a cidade pode dizer a cidade nós vamos entrar agora num assunto bastante importante bastante importante você dê um like você ajuda a aumentar a audiência para que mais pessoas possam nos acompanhar né antes de eu entrar aqui olha o décimo terceiro o décimo quarto salário vai ser votado é o projeto do senador Paulo Paim o senador Paulo Paim muita gente tem me perguntado olha achei uma excelente iniciativa do Paulo Paim de criar o décimo quarto salário esse ano mas está cada vez mais difícil né a gente acreditar que o governo Bolsonaro vai permitir que a gente vote o projeto do senador Paulo Paim para pagar o décimo quarto salário né é bueno então vamos lá vamos retomar esse assunto que esse assunto é importante quem ainda não deu like por favor deu like quem ainda não curtiu por favor pode curtir quem ainda não se inscreveu no nosso canal por favor se inscreva no canal seja membro do canal da resistência né isso é muito importante para nós então por que razão que eu faço essa pergunta aqui para vocês poderem responder né é por que razão a família Bolsonaro tenta de todas as maneiras impedir que a investigação sobre o Queiroz chegue até o final se o Bolsonaro se o Bolsonaro se os filhos do Bolsonaro se a lei de Micheck Bolsonaro se toda essa família é inocente por que razão eles têm um verdadeiro desespero um medo de que essa investigação chegue até o final eu repito em primeiro lugar se a pessoa é inocente tudo que ela quer é que a investigação termine para que a sua inocência seja aprovada agora por que qual a razão o que que explica o que que explica o desespero da família Bolsonaro para que a investigação do Queiroz seja anulada por que que eles querem enterrar essa investigação eu sei a resposta eu sei a resposta e creio que vocês também sabem mas eu vou repetir mais uma vez mais uma vez vou repetir mais uma vez o Giovanni Queiroz Fabrício Queiroz Fabrício Queiroz nada mais é do que o PC Farias da família Bolsonaro aliás o Flávio Bolsonaro o Flávio Kopenhag na realidade o Queiroz só foi trabalhar no gabinete dele só foi trabalhar no gabinete dele porque fazia parte do esquema todo primeiro ele trabalhava com o Jair trabalhava em Brasília depois veio as filhas foram surgindo outros gabinetes o chefe do esquema sempre foi o pai o pai e o Jair e qualquer pessoa gente qualquer pessoa em Brasília qualquer pessoa qualquer pessoa tu perguntar para o cara sabe sabe que as contas pessoais da família eram pagas por uma conta que o Queiroz nós coordenavam nesta conta vinha dinheiro de gabinete mas vinha dinheiro de várias outras fontes inclusive inclusive das relações de parentesco do capitão Adriano você sabe quem é o capitão Adriano aí o seguinte a gente já sabe a gente sabe que só de cheques entraram mais de 89 mil na conta da Michele também conhecida por Michele que Bolsonaro mas isso eu quero a gente sabe agora Mirhan isso a gente sabe agora imaginem vocês a hora que o sigilo dessas contas foram quebrados imagina a hora que o sigilo dessas contas foram quebrados oi 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 Então, gente Eu estava dizendo para vocês Que Tudo que a gente fez até agora Tudo que a gente denunciou até agora Tudo que a gente sabe até agora É um pequeno pedaço Do que a gente vai descobrir Quando a conta do Queiroz Quando o sigilo da conta for aberto A hora que o sigilo da conta do Queiroz for aberto Vai aparecer tudo, gente E aí, gente Aí não vai ficar pedra sobre pedra Aí não vai sobrar pedra sobre pedra Essa é a verdade Então O desespero deles É porque se essa investigação Continua, e ela vai continuar Se essa investigação Vai até o final Não sobra nada O Eduardo diz aqui, ó O Lula e a Dilma foram investigados Nunca impediram uma investigação Nunca impediram que uma investigação pudesse avançar Nunca impediram que uma investigação pudesse avançar E imprensa, gente A imprensa fica calada A imprensa fica calada A covardada Por que que nunca quebraram o sigilo bancário da Michelle? Por que que nunca chamaram a Michelle para depor? Porque a Michelle nunca foi depor A Michelle não tem foro privilegiado A Michelle não tem foro privilegiado A Michelle não tem foro especial Por que que não quebraram o sigilo bancário da Michelle? Por que que não quebraram o sigilo bancário da Michelle? Por que que não chamaram a Michelle para depor? Por quê? De medo? A medo do quê? Medo de quem? Quem depositou 89 mil na conta da Michelle? Maria Luísa Perpétua pergunta Quem depositou? Se fosse o Lula, o mundo inteiro cairia de tanta bancada em cima Com certeza, Maurício Com certeza Né? Olha, Terezinha Infelizmente o crime organizado tomou conta do poder Está entranhado em todas as esferas É isso aí, Terezinha A verdade é essa Né? Meus amigos e minhas amigas Queridos companheiros e companheiras Quem ainda não deu like, por favor, deu like Quem ainda não curtiu, por favor, pode curtir Quem ainda não nos informou A cidade de onde está acompanhando Né? Ana Carolina, o homem está blindado Que? Está blindado, mas uma hora dessa verdade vai aparecer E você sabe a minha tese, gente Vou profetizar Eu vou profetizar Atenção, pessoal Atenção que eu vou profetizar Concentração A Maurina Costa Concentração que eu vou profetizar Dei um like aí Porque eu vou profetizar Dei um like Eu vou profetizar Futuro Atenção que eu vou profetizar Futuro da família Bolsonaro Se não fugirem para os Estados Unidos Será em bango oito Está profetizado Está profetizado Estou dizendo isso no dia 11 De dezembro de 2020 Anotem aí a profecia Anotem a minha profecia Ou Bolsonaro E os filhos E a Micheque Fogem para os Estados Unidos Fogem para os Estados Unidos Fogem para algum lugar Algum lugar eles vão arrumar para fugir Ou Ou Eles vão se juntar com Queiroz Em bango oito Em bango oito Está feita bem a profecia Vou começar a profetizar agora Importante Diz que a palavra Diz que a palavra tem força Diz que a palavra tem força Diz que a palavra tem força Vamos 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 curtir Vamos dar um like Dei um like Pode curtir Pode compartilhar Eu vou profetizar de novo Atenção Eu vou profetizar O futuro Da família Bolsonaro Ou será Fugir para os Estados Unidos Fugir para os Estados Unidos Que eu acho que eles podem tentar Ficou um pouquinho mais difícil agora Com o negócio do Trump Eles tinham Eles tinham aquele desespero Para o Trump Virar presidente Para eles terem para onde fugir Mas eles podem fugir Mas eles podem fugir para Eles podem fugir para a Hungria Aliás O deputado Aquele amigão deles lá da Hungria Agora nos últimos dias Se meteu Se meteu em uma situação Lá em Bruxelas O deputado Muito ligado A família Bolsonaro Lá na Hungria Andou meio que Se atrapalhando Lá em Bruxelas Eles podem tentar fugir Para algum outro país Agora Se não fugir Bota aí BB8 BB8 Bolsonaro Bangu 8 Coloque aí Coloque aí Hashtag BB8 BB8 Bolsonaro Bangu 8 BB8 Coloque aí Para mim Por favor Edson Como foi A direção do PT Abrimos a discussão hoje Tiramos uma comissão Da bancada da Câmara Da bancada do Senado Que vai continuar tratando O assunto da liderança Da presidência E voltaremos a conversar Nos próximos dias Voltaremos a conversar Nos próximos dias Queremos construir Uma unidade da oposição Uma unidade da oposição Está feita a profecia Minha profecia É BB8 BB8 Pode colocar aí Que eu fiz essa profecia No dia 11 De dezembro De 2020 O futuro da família Bolsonaro Ou será fugir Para os Estados Unidos Ou Passarão uma longa temporada Junto com seu amigo Queiroz Em Bangu 8 Eu não sei se em Bangu 8 Tem presídio feminino Ou não Sinceramente Eu não sei Não sei Eu sei que O Bangu 8 É onde vão esses caras Milicianos Mas Deve ter Um outro Estabelecimento Para receber as mulheres Aonde possivelmente A senhora A senhora Márcia Queiroz E a lei de Michec Também Também passarão uma temporada Eu acho que a A lei de Michec De Lamarco Olha o BB8 Dia 11 de 12 de 2020 Obrigado De Lamarco A lei de Michec E a lei de Michec Não tem foro privilegiado E a Márcia Queiroz Que é esposa do Queiroz Também Com certeza Terão que Né Então Está feita a minha profecia Está feita a minha profecia Tá É isso aí Meus amigos E minhas amigas Queridos companheiros E companheiras Como diz o outro Estamos juntos E misturados E firme Agarrados E preocupado Preocupado Vou ter que atender Aqui que é um assunto Importante Agora Numa eleição Lá no Rio Grande do Sul Uma eleição Depois eu volto Depois eu volto Depois eu volto Para conversar com vocês Eu preciso tomar Esse assunto Né Eu vou Vou avisar aqui Eu já estou ligando Então está acompanhando Meus amigos E minhas amigas Quem ainda não compartilhou Pode compartilhar Quem ainda não curtiu Pode curtir Quem ainda não deu o like Pode dar o like Quem ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva no canal Seja membro Do canal da resistência Fortaleça a nossa rede Este é um canal Esta é uma rede De pessoas que tem lado Nosso lado É o lado da democracia É o lado do Estado Democrático De Direito Da defesa dos direitos Dos trabalhadores E das trabalhadoras Aqui É uma rede Que tem lado E aqui você é bem-vindo Você é muito bem-vinda